A minha mulher, minha esposa, passou na OAB hoje, hoje à tarde, hoje, dia 22 de março, na sala da OAB, segunda fase, ela passou e eu fiquei feliz porque, tipo, vou comer uma advogada hoje, né? É o seguinte, o Dani passou, né? E aí eu queria fazer, né? Parabéns! Eu queria falar o primeiro do estagiário direito, que estagiário se acha fodando, né? Ele se acha o melhor, ele passa o dia no fórum, na fila da Xerox, mas se acha foda. Ele não tem dinheiro pra almoçar no mesmo restaurante dos advogados executivos, aí ele vai na padaria e pede o prato executivo. Pra se achar executivo, entendeu? Só que eu nunca vi um executivo comendo prato executivo. Era pra chamar prato estagiário essa porra, né? Tem como sem ele, é sempre assim. Tá certo. Ou então, é prato executivo pro cara pensar assim, pô, ainda vou ser um executivo pra nunca mais ter que comer essa merda. É, essa de as coisas prolixas. Que advogado gosta de enrolar, né? A frase é simples, ele complica. Deve ter uma matéria com o Pedro Bial, professor, né? Pra complicar, falar prolixo, né? O advogado, assim, chega lá no tribunal, o advogado fala, Senhor Meritíssimo, é importante ressaltar que quando uma afirmação explicita acontecimentos que de fato não ocorreram, essa afirmação tem membros inferiores de forma reduzida. Ou seja, mentira tem perna curta. Vale lembrar, Meritíssimo, que o artigo do vestuário que encontra-se destituído de limpeza deve ter o seu processo de higienização feito dentro do domicílio, ou seja, Meritíssimo. Roupa sura se lava em casa. É, jurídica é isso. Você acha melhor mentira de perna curta ou não fazemos dois, né? É, faz o primeiro só. Porque mentira tem mais a ver com o juiz, né? Com o julgamento, né? É, isso, mentira. Você acha muito Vara, a piada de Vara é muito fácil? É, Vara, piada com Vara é muito fácil. Como é que é a piada de fazer? O meu irmão é advogado, o meu irmão ele faz muito divórcio, né? As pessoas fazem um divórcio e tal, tem um negócio que não dá muito dinheiro, mas você conhece um bocado de mulher carente. Você conhece um bocado de mulher que acabou de divorciar. E outra, ele sabe quando é um dia, ele sabe que a mulher acabou de receber a pessoa, sabe quando ela tá com grana pra levar ele. Ela tá com grana e carente. É a mulher paga um hotel. A mulher acabou de ganhar uma grana, tá carente, você come fácil, ela paga um hotel, entendeu? Por isso chama Vara de Família. Tombe Vara e mãe de família, né? Outro segmento de advogado inteligente é o cara que resolveu ser advogado e porta de cadeia. Esse cara é um gênio, o cara que teve essa ideia. Porque cadeia é o melhor lugar que tem criminoso. Gente que fez crime pra você potencial cliente pra você, né? Seria mais útil um chaveiro. Melhor seria chaveiro de porta de cadeia. Seria ótimo, né? E tem os que são 24 horas. 24 horas, cobra barato, não faz muita pergunta. Abre aí, brother, pra mim que eu vou embora, né? Olha, funciona 24 horas, cobra mesmo, não faz muita pergunta, não tem livro da cadeia. Deveria ter advogado de porta de lojas americanas. Porque sempre tem alguém roubando chocolate lá. Entendeu? Já defende o cara na hora, tá ligado? Já fica ali posicionado. E aí, o que você achou? Velho, eu achei que... Tranquilo, eu... Ó, a do estagiário... Eu sabia que ia rolar um pouquinho de edificação, né? Todo mundo conhece o estagiário de direito. Todo mundo conhece o estagiário de direito. Todo mundo conhece o direito de direito. A do Prolito já foi boa. O meu dinheiro é mentira, né? Foi, foi boa. Foi boa porque toda aquela evalação, a procuração já é engraçada. Sabe por que o chaveiro falou? É um raciocínio um pouco longe. Eu tenho que fazer mais devagar, eu acho. Abre, mas vamos embora. Quando você voltou, não funcionou. Porque o chaveiro de porta de cadeia, ele faz rápido, você compra barato, mas não faz nenhuma pergunta. É, tudo melhor. A de você falar aqui, paga motel. Ela tá carente, sei o quê. Ela dá fácil e paga motel. Isso é incrível. É um negócio que o Milo Fernandes fazia isso na década de 60 com provérbios. Tem o que ele fazia assim. De unidade de cereal em unidade de cereal, a ave da família das galináceas, a barrota-bolsa que existe nessa espécie por meio de uma atração esôfago, ou seja, de grão em grão da linha de papo. Boa. Tchau, tchau.